Hoje eu tô aqui pra mostrar a vocês 5 dicas de como convencer seus pais que você deve fazer um intercâmbio. Uma OPS aqui, rapidinha. Eu estou com a mesma bolsa porque eu aproveitei a gente pra gravar, sabe? Aquele dia que você não tá fazendo nada, tá no meu tédio. Vamos gravar vídeo. Número 1. Saiba o que quer e tenha tudo em mãos quando chegar pra conversar com eles. Número 2. Você tem que saber o que você quer, se é um high school, se é um curso de idiomas, se você só quer uma temporada pra experimentar cultura. Enfim, você tem que saber o tipo de programa que você quer fazer pra apresentar aos seus pais. Você tem que pesquisar, fazer tudo, mostrar que você sabe o que quer, mostrar que você sabe sobre o que você tem interesse. E assim poder convencê-los com mais argumentos. Número 2. Procure uma agência de sua confiança, porque assim eles também vão passar confiança pros seus pais. Talvez eles sejam mais simpáticos, então... Não, corta essa parte. Número 2. Procure uma agência de sua confiança, porque assim eles também passarão confiança pros seus pais. Tendo uma agência de confiança indicada por amigos é sempre melhor, porque você pode mostrar exemplo de fulaninho que foi, que gostou bastante, que voltou cheio de experiências, que o preço dessa agência é mais barato de acordo com tal programa, que inclui isso, inclui aquilo. Enfim, eu espero que vocês estejam entendendo, porque uma agência boa é fundamental. No meu caso foi a CI, até então eu não tive problemas, mas vamos ver, né, eu vou poder falar com mais embasamento depois que eu estiver lá em São Francisco. Número 3. Liste os prós e contras e veja como solucionar os contras. Assim, você tem que ver o que seus pais primeiro... Você vai encontrar muitos contras de fazer um intercâmbio com X idade. No meu caso, eu já contei a vocês no primeiro vídeo do diário, que eu queria fazer um intercâmbio high school. Eu queria na época quando eu tinha uns 16 anos, uns 14 a 16, foi a época que eu quis muito fazer um high school, porque eu via todo mundo e achava aquilo super mágico. As pessoas no colégio, os armários, enfim, era fantasia. E tinha muito mais contras do que prós para meus pais, né, que são as pessoas que vão investir nesse intercâmbio e iriam investir naquele também. Então, assim, para minha mãe, pelo que eu percebi, os contras do high school eram as notas, que ela tinha muito medo, né, sobre o que fazer com as notas de lá, se não fossem aceitas aqui. Então, se esse for um problema para você, pode ser melhor, porque aí você já procura uma maneira de solucionar, ver com quem já viajou, como é que funciona isso de transferência de notas. Enfim, você vai procurando uns pontos para poder solucionar os contras de seus pais e deixar eles totalmente sem argumentos. Outro tipo de contra é idade, maturidade. No meu caso, eu fazia muita merda quando eu era mais nova. Então, isso acabou fazendo com que minha mãe não quisesse que eu fosse para o intercâmbio high school, né, que eu teria que ficar em uma casa de uma família, que eu não conhecia. Então, ela tinha muito medo da forma que eu poderia agir. Não de malcriação nem nada, mas, digo assim, sobre ajudar mesmo na louça, forrar uma cama. Enfim, questão mesmo de maturidade em geral. Ela não tinha muita confiança em mim. Então, esse tipo de coisa, assim, se você vê que seus pais não estão cedendo, não estão falando assim, ah, muito novo e tal. Mostre que você é capaz, arruma seu quarto. Arruma sua casa, mostra eficiência nas tarefas de casa, se você estiver no colégio. Enfim, sabe, você tem que achar uma solução plausível, porque para tudo tem um jeito. Então, você tem como fazer um high school. Quatro, faça suas economias, porque é nada mais justo do que você ajudar também seus pais. Eu entendo que, às vezes, quando a gente é mais novo, 15, 16 anos, até na minha idade mesmo, porque minha mesada não dá para fechar o intercâmbio. Mas você faz suas economias aqui, sabe? Tipo, se você é de comprar 500 reais em roupa por mês, você já não compra 500 reais, você compra 200. Ou então, deixa de comprar esse mês, guarda esse dinheiro, põe numa poupança, põe numa caixinha que você não tem acesso. Porque assim você mostra que você sabe lidar com as finanças e que você também tem como juntar esse dinheiro para economizar para o seu intercâmbio tão sonhado. E cinco, número cinco. Mostre a seus pais que sempre haverá um bom plano para você, sabe? De intercâmbio. Que, assim, se não for high school, que foi no meu caso, vai ter um curso de idiomas. Você tem que esperar um pouquinho, aguenta firme, que uma hora vai chegar. Você vai entrar na faculdade, vai conseguir estabilidade. Então, vai poder trancar seu semestre, ir para o curso de idiomas. Ou então, se você está querendo high school, mas não tem dinheiro para fazer um ano, faz seis meses. No meu caso, o curso de idiomas já tem uma flexibilidade maior. Para quem não pode um ano, no meu caso, eu vou fazer seis meses. E se você não pode seis meses, tem três. Se você não pode três, tem dois, tem um. Então, assim, são várias opções. Você pode ficar na casa de família, que é mais barato. Estou numa residência. Depende do colégio, o plano, se é um preparatório, se é um curso de idiomas básico. Então, sempre vai ter um plano para você. Então, independente do seu plano, vá. Porque o intercâmbio é sempre uma coisa boa. É sempre uma coisa que vai te trazer conhecimento. Vai agregar muitos ensinamentos na sua vida. E, com certeza, ele vai ser para sempre lembrado. Na sua área de trabalho, no mercado, você vai conseguir emprego mais facilmente. Porque você vai ter no seu currículo essa experiência lá. Enfim, é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me contatar. Deixar no comentário, pedido de ajuda, alguma coisa assim. Que eu vou estar sempre disponível, caso queiram conversar ou saber alguma dúvida sobre minha agência. Enfim, eu espero que vocês consigam fazer um intercâmbio e... Boa sorte! E não deixem de me seguir nas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Insta e vocês podem se inscrever aqui dentro. Tá? Beijo!